Louvarei ao bom Jesus, o Santo Redentor Sua poderosa mão veio me libertar As promessas cumprirá pelo seu grande amor E por graça no seu reino irei morar Glorifica o bom Jesus, o Santo fiel Senhor Eu me alegro em sua lei, sempre a seguirei Nada pode me deter, vivo em seu amor Seu querer inteiramente aceitarei Aleluia eu serei como é o meu Senhor No glorioso dia em que Ele do céu voltar Nesta vida me sustento, o bom Consolador Pela fé que me ajuda a caminhar O bom Jesus veio morar No meu coração e assim, ó Consolar Glória sem fim ao Redentor Filho do eterno Deus, ó Criador 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 A voz dos jovens do Senhor Dai-lhe honra e louvor Esforçai-vos, pois, servir ao Rei dos Teus Revesti-vos, pois, de fé e do Seu imenso amor O que dEle precisai de vós tereis Vós, ó jovens, o Senhor Maior confirmou O que Ele vós mandai Procurai executar Glorareis com Deus em Seu lar Dirigente, sede-vos Ele não vos deixa sós Mas convosco estará E as forças vos dará Pois a graça nele está Sois remidos, ó irmão Sois amados de Jesus E sois fortes para suplantar o mar Pelo bom Consolador Vós tereis virtude e luz Sim, crescei na estatura divina Vós, ó jovens, o Senhor O que Ele vós mandai Procurai executar Orareis com Deus em Seu lar Orareis com Deus em Seu lar Se vier o tentador Como vertas vos tentar Incitando-vos a mal escometer Recorrei ao Salvador Ele vos virá livrar Vós, ó jovens, não deveis jamais ceder Vós, ó jovens, ó Senhor Ou amai, ó com fervor O que Ele vós mandar Procurai executar Morareis com Deus em Seu lar Diligente seja em Vós Ele não vos deixa sós Mas convosco estará Ele as forças vos dará Pois a graça nele está Sabe e prudente será o varão Que a casa na rocha erguei Sempre terá eficaz proteção Pois nada pode abater A rocha celestial É Cristo, o Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus Quem sobre a areia quiser construir Em vão trabalhado terá Pois sua casa virá cair Em falso alicerce estará A rocha celestial A rocha celestial É Cristo, o Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus As tempestades As tempestades e os ventos virão A todos com grande furor Mas os que sobre a rocha estão Firmeza terão no Senhor A rocha celestial A rocha celestial É Cristo, o Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus Se a nossa vida entregarmos a Jesus Mal nenhum devemos nos temer Nunca pereceu Nunca pereceu quem a Jesus Nunca pereceu quem a Jesus se entregou Desse sincero coração Celestial amor provou Quem sentiu de Deus perdão Juntos caminhemos Firmes e constante Rumo a celestial oceão Se a nossa vida entregarmos a Jesus Tudo poderemos suportar Nele confiemos E esperemos pela fé Pois bem perto Ele está Pelo Seu imenso amor Ao fiel ajudará Se nas nossas provas Se nas nossas provas Nós o invocarmos A vitória nos dará Nossa vida Nossa vida já pertence ao Senhor Jesus Proclamemos todo o que Ele sou Ó irmãos Ó irmãos Devemos caminhar em seu temor Pois seu sangue nos lavou Glória ao nosso Redentor Que do mal nos libertou Sobre a cruz Sobre a cruz for morto Mas voltou a vida Do sepulcro triunfou Oh Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto